É, eu quero ficar grande também, Benício. Eu teletransportei. Benício, pra onde você foi, Beni? Oi, amigos! Como é que vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Hoje eu sou um bebezinho aqui, ó. Eu tô com uma chupeta, um chocalho na mão. Gente, nós estamos num simulador aqui de crescimento. Olha só que legal. O Benício já é grande e eu sou um bebezinho de nada. Olha a minha barba, pai. Olha a minha barba. Cadê a sua barba? Nossa, Benício, você tá muito grande. Essa barba cresceu demais. Você tá velhinho, filho? Sim. Você já tá jogando esse jogo há muito tempo, hein? É, não muito. Então esse aqui é um simulador, gente, de crescimento. Olha só, o Benício vai ensinar a gente como é que faz. Vai lá, Grudão. Hã? Mostra pra gente aí, que eu vou seguir. Como é que faz? Como é que faz pra brincar aqui? É aquele igual, parecido com aquele de força? É, assim, ó, pai. É tipo aquele lá da comida. É igualzinho. Só muda aqui. Você envelhece. Entendi. Eu tenho que ficar fazendo... Nossa, Benício! Benício! Benício, cadê você, Benício? Tá aqui, né? Você é muito gigante. Tem como colocar na outra forma pra ver ou não? Tem, só que daí tem que... Assim, ó. Como que aparece? Nossa, olha a diferença de tamanho do Benício pra mim, gente. Nossa! Eu sou um bebezinho, olha lá. Esse carro, esse carro, me protege, por favor, Benício. Eu acho que eu sou o top 1 agora. Você é o top 1 do jogo? Eu acho que sim. Você vai vender tudo? Vou. Vendeu, ficou pequenininho. Então me ensina aí, ó. Então eu tenho que ficar fazendo aqui exercícios. Sim, até chegar no 30. Até chegar no 30? Sim, porque se você é... Ah, entendi que eu começo com 30 de vida. Fazer, tipo, vender só com 6. É daí você meio que... Daí você meio que você ganha pouco dinheiro. Ah, entendi. Eu tenho que ir comprando novos equipamentos pra ir ficando maior, né? Eu vou comprar um novo. E aonde que você vai que você está perdido? Ah, você está aqui. Quando você conseguir 400 milhões e 400 mil, você vai pra essa área aqui, olha. Qual área? Eu vou te seguir. Vem cá, olha, vai. Estou indo atrás de você. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que legal, gente. Tem um caminho aqui pela floresta. Muito legal. E como é que você faz pra correr desse jeito, Piá? É que eu comprei Rank. Ah, você comprou velocidade? Não, não é nessa área aqui. Ah, não é aqui? Não. É onde que é? Acho que está pra cá, olha. Ou você consegue ir pra essa área aqui, olha. Estou indo atrás, estou indo atrás. Espera por vir o seu bebezinho ainda. Você consegue ir entrar nessa área? Deixa eu ver. Não, eu estou borrado. Eu não consigo entrar aí, gente. Quanto que está mostrando? 20 mil. Eu não tenho nada. Pera, então vem aqui, olha. Aonde? Aqui, eu vim pra cá. Estou indo, estou indo. A gente vai pra área da privada e do cocô. Da privada e do cocô. Como assim, gente? Como assim, privada e cocô, Benício? Gente, será que eu vou conseguir entrar aqui? Não consigo entrar, Benício. Isso aqui é mais... Vou estar mostrando. É muito grande, eu não consigo entrar aqui. Mostra aí, o que tem aí dentro, então? Aqui, olha, tem escovas de dente. Mas e pra que serve essa escova de dente? É só pra enfeite? Ou você consegue usar elas pra fazer exercício? Não, só pra enfeite. Só pra enfeite? Papel higiênico, privada e cocôzão. E cocôzaço. Nossa, gente. E quem que faz cocô num negócio desse tamanho aí, Benício? Só você mesmo, quando você fica grande, né? É. E aqui, ó, pai, ó. É aqui é pra comprar os pets, ó. Ah, daí cada área tem seus pets melhores. Tá mostrando aqui, ó. Ah, custa 100 mil esse. Tem a privada, o cocôzão, que é raro. E o mais raro é... Não, o mais bom é o épico, que é a privadona. Tenta comprar um pet lá pra ver o que você vai conseguir. Vamos ver. Comprou, atenção. Épico. Ô, épico, filho. Olha que legal. Só que ele é muito ruim. Mr. Poop? Sim, mas ele é muito ruim. Coloca ele lá, vamos ver. Ele é ruim, é? É, não é. 19 vezes mais. Qual que é o melhor que você tem aí, o melhor pet? Eu acho que é esse de pet. 35. Aí, ó. Ó, agora o Benício tá equipado com os pets. Que legal, filho. Eu vou te mostrar uma coisa. O que? Pra onde? Pra onde que eu vou? Deixa eu ficar grande aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Você vai me defender? Espera aí. Vai devagar. Não, olha aqui, pai, ó. Ah, você é bom. Que fedor. O Benício fez um cocôzão no Roblox. Ai, esqueci de eu fazer na privada. O Benício ficou gigante e fez um cocôzão maior ainda no Roblox. Olha lá, ó. Nossa, que cheiro ruim. E a melhor área é essa daqui, olha, pai. Mostra lá que eu tô vendo. Um canilhão. Acho que é isso. Um, deixa eu ver. Sei lá que número aqui. Quilhão? Quatro de lião? Você não consegue entrar lá? Não, porque é um canilhão. Ah, você não tem dia suficiente. Espera, deixa eu ver uma coisa aqui. Onde você vai? É essa daqui, ó. Não, essa é a mais cara. Nossa, é cem, não sei o que. Zilhão. Milhão. 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 Cem milhão. Da mil. Nossa, que barba style que você tá, hein, filho? Ah, eu achei que... E se você tirar esse capacete aí, como é que vai ficar a sua cara? Não sei, espera. Eu vou... Eu tenho que sair do jogo pra... Ah, tem que tirar, sair do jogo pra tirar o capacete? Uia, filho. Você não vai mostrar? Não, eu não vou. Não vai mostrar? Você vai mostrar só a hora que você me encontrar? Sim. Eu vou até ir de costas. Ô, paiê, você tá vindo uma pessoa aqui? Onde que eu tô vendo? Deixa eu ver. Eu tô tentando te procurar. Pera aí. Tô vendo que tá vindo alguém de costas aí pra mim. Tá. Ai. Só se virar. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. O Benício tá pequeno agora. Eu sou maior que ele, gente. Tá, 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 tá. Pum, pum. Nossa. O Benício parece o Papai Noel. Vira pra cá, deixa eu ver. Olha lá a barba do Papai Noel. Fica grandão aí. Eu quero ver como que você fica com essa barba aí. Mas você tá se achando que é maior que eu, é? Eu sou maior que você, olha aí, ó. Tô vendo? Tô maior que você, tia. É verdade. Não me julga. Não pisa em cima de mim, por favor. Não pisa, por favor. Nossa, Benício. Deixa eu te mostrar a sua barba aí. Olha lá, ó. O barba. O barba, Benício. O barba. Já pensou quando você crescer e fica com um barbão desse? Eu sou mais velho que o Ernesto. É, mais velho que o Momô, é verdade. Olha só que tamanho de barba é essa, hein? E olha meu tamanho. Parece um gigante. É um gigante da ilha do crescimento aqui. O Benício saiu de bebezinho, que nem eu, que tá gigantesco. É, eu quero ficar grande também, Benício. Eu teletransportei. Benício, pra onde você foi, Benício? Estou indo aí, pai. Oi, papai. Ah, o Benício tá aqui. Mas o Benício não é bebezinho mais. O Benício já é, né? Eu sou bebezinho. Volta aqui, por favor. Me ajuda aqui. Eu quero ser grande também. Muito legal esse jogo, gente. Pai, já que você quer ser grande. Aê, agora eu sou maior que você. Eu sou muito grandão. E quem gostou do vídeo aí? Deixa muito like. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Ah, pai, pra você ser grandão, sobe nessa árvore aqui, olha. Eu vou subir na árvore. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tô subindo. Eu não consigo nem subir na árvore. Eu vou, eu deixo. Consegui, consegui. Não. Não, eu vou ficar só a altura. Ui, ó, que legal. Não, 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 não. Gente, quem gostou do vídeo aí? Quem gostou do vídeo, deixa muito like. Deixa muito like. E se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo pra vocês. Um beijo pra vocês, amigos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, amigos.